tubulação que leva água para as residências. É que uma adutora rompeu hoje cedo e inundou a rua 1401 e parte da Avenida Brasil, uma das principais da cidade. Ficou difícil passar por ali, especialmente para quem estava a pé e de bicicleta. É que até o final da tarde o abastecimento de água volte a ser feito e aí vai normalizando aos poucos. Já a obra na pista, para tampar esse buracão ali, deve ser concluída só durante a noite. Marilene.